E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Whatsapp. Dessa vez eu vou ensinar vocês a enviar sua localização através do Whatsapp. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então vamos abrir o aplicativo. Vou enviar para Elaine. Então você clica na opção do Clips. Aguarda aparecer aqui. Então tem a opção aqui no meio, tá vendo? Na parte inferior. Localização. Antes disso você tem que habilitar o GPS. Vamos lá. O GPS meu já tá ativado. Ok. Você vem em localização. Aí você vem aqui em localização em tempo real. Clica nele. Aqui na localização em tempo real. Você pode deixar em 15 minutos. Uma hora. Oito horas. Vamos deixar em uma hora. Você só clicar. Ok. Você acaba de ver a sua localização. Para a pessoa que você deseja. Então pessoal. Agora eu vou abrir a opção no outro WhatsApp. Que foi enviado a localização. Vamos lá. Aqui é o Ricardo. Vou clicar no mapa aqui do localização. Ele vai abrir aqui na tela. Aí você pode estar acompanhando em tempo real. O tempo que a pessoa deixou disponível para você. Tanto 15 segundos. Uma hora. Oito horas. Em tempo real onde que a pessoa está. Beleza? É isso aí pessoal. Muito simples. Fácil e rápido. Beleza? Se você gostou do vídeo. Dá joinha. Compartilha. Se inscreva no canal. É nóis na lã. Fui.